O ambicioso acordo de associação transpacífico entre 12 países foi assinado nesta quinta-feira na Nova Zelândia. O TPP pretende tornar-se um dos maiores pactos de livre comércio. Na cerimônia realizada em Auckland, participaram representantes do México, Chile, Peru e Japão, entre outros. De acordo com o governo da Nova Zelândia, o acordo dará melhor acesso a bens e serviços para 800 milhões de cidadãos dos países parceiros, que representam 36% do Produto Interno Bruto Mundial. Mas governos como o do Canadá ainda têm suas dúvidas e estão analisando o documento. Manifestantes expressaram preocupação quanto ao impacto no mercado de trabalho. As nações têm um período de dois anos para ratificar o acordo.